Salve, salve rapaziada! Vídeozinho bem rápido pra vocês, tá? Vou ensinar vocês como é que faz o bug do F11 nessas novas versões, tá mano? Independente de qual emulador você tá usando se é o MSI ou o Bruce Take sendo da versão 5 o bug vai funcionar de boa, tá? E pra quem não sabe o que é o bug do F11, mano o bug do F11, ele ajuda no teu FPS tua sense fica melhor, tá? e você vai ter uma sensação que vai estar jogando com mais FPS mano, faz o teste aí que vocês vão saber o que é que eu estou falando, tá? Então, bora lá! O bug do F11 que a gente conhece é o que? Vem aqui em cima ativa a opção fixar no topo ativa a opção pra visualizar o controle na tela aqui, no caso o HUD, tá? Aí você coloca na tela cheia aí você tira, coloca novamente, tira coloca novamente, mais 4 vezes e o bug vai estar funcionando, tá? Mas essas novas versões não funcionam assim, tá? Não funciona Então bora sim, bora pra esse novo bug, tá? Vocês vão estar utilizando a mesma resolução do seu monitor isso aqui ainda é padrão, tá? Para funcionar o bug do F11 você tem que utilizar a mesma resolução do monitor no emulador, tá? Feito isso vocês vão até aonde vocês trocam a resolução do seu monitor, tá? No caso meu aqui, ó é só eu vir com o botão direito na área de trabalho e eu vim aqui, ó configurações de exibição, tá? Aí tá aqui, ó pronto aqui, o que é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar colocando o emulador em tela cheia e agora vocês vão estar dando um alt e tab e vão estar voltando para as configurações aqui, tá? para mudar a resolução e agora é bem simples, mano você vem aqui na resolução você troca para qualquer uma, tá? você troca aqui, ó e aqui você vai vir em reverter tá bom? pronto reverteu pronto já foi agora você dá o alt e tab novamente para voltar para o emulador e vocês podem ver aqui, ó que o HUD que estava aqui na tela já sumiu, tá bom, mano? e esse bug aqui ele é muito mais melhorzinho tá ligado, mano? por conta que você pode dar alt e tab quantas vezes vocês quiser, ó você pode ir para o seu navegador para o OBS para qualquer canto que o bug ele não sai, tá bom? o bug aqui só vai ser desfeito caso vocês tirem de tela cheia vou dar exemplo aqui, ó acabei de tirar de tela cheia e o bug do F11 já saiu, tá? eu posso colocar em tela cheia do bug, ó mas ele não vai ficar aqui para funcionar eu tenho que vir aqui novamente mudar a resolução reverter e voltar para o emulador pronto feito isso, mano tua sense vai estar melhor FPS vai estar melhor a sensação que você vai estar jogando com um monitor com 200 e poucos gigahertz o FPS que eu não pago enfim, mano faz o teste aí que vocês vão saber, mano o que eu estou falando e, mano fica surreal, tá? e também, mano essa versão aqui ela está segurando muito FPS eu estou recomendando muito para vocês, tá, mano? que é o MSI 5.12.120.6303 o link dela vai estar aí embaixo na descrição junto com o Free Fire V7A tá bom? e lembrando que eu estou utilizando a versão PIA 64-bit tá bom, mano? se vocês for baixar vocês baixam e criam uma nova instância com a versão PIA 64-bit tá bom? e o dispositivo ASUS ROGO 2 fechou, mano? feito isso vai ficar perfeito tá bom? mas se vocês quiserem eu trago um vídeo só sobre isso como é que baixa como é que configura enfim essas coisas, tá? e também o primeiro link aí na descrição vai ser o Packed Sense caso vocês queiram adquirir, tá, mano? o melhor Packed Sense do cenário lá vai ter configurações sensibilidades mano, otimização ajuste Sense completa muitas coisas então dá um clique e vocês vão estar vendo lá o que vocês vão estar adquirindo, tá bom? então é isso aí, rapaziada tamo junto valeu e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!